Que liberta dessa vida paralela Desconstrói as grades que te limitam nessa cela Tão cheia de vacio Por onde te invadiu As suas primaveras Te priva de olhar pela janela E tão perceber que lá fora Os corações Ainda insistem em se encontrar E respirar O mesmo ar Emergindo De seus vastos mares particulares De duvidar Desprendi e corto ao fim do fio Daquem tudo que fora jogado fora Último eu das últimas horas Os teus carnavais sempre passam de maneiras iguais Duas avenidas varridas E fantasias E não importa a cor que tem por fora A consciência ignora A consciência ignora Os privilegios As diferenças interiorizadas São apagadas São apagadas quando a gente entende Que nada nos livra da queda Você é perpendicular Enquanto a vida erra na horizontal Fora os corações Fora os corações E respirar O mesmo ar E respirar Emergindo De seus vastos mares particulares E respirar E o seu amor sem se entregar Sem se entregar Os corações sem se entregar Não me satisfaz, não me satisfaz O que não presta mais, não me apraz, jogo fora O que me satisfaz, não me satisfaz O que não presta mais, não me apraz, jogo fora Já não me satisfaz Só perceber beleza exterior Já não me apraz em os sinais diários Desse topo Se transformando em rotina Se transformando em rotina Tudo se esvai por entre os dedos no fim Tudo se esvai por entre os dedos no fim Tudo se esvai por entre os dedos no fim Não me apetece mais A falta de um sentido verdadeiro Nos encontro dos corpos que procuram Um abrigo no vazio de outros corpos Angústia quando sente, consome lentamente Acomete como sempre o ânimo Tristeza não tem fim, felicidade sim Os tempos são ruins, mas deve clarear Cansaço nunca vence, quando a vontade cresce O frio prevalece Perfura o prêmio Perfura o prêmio Não me satisfaz Não me satisfaz O que não cansa mais Não me apraz Jogo fora Já não me satisfaz Não me satisfaz O que não cansa mais Não me apraz Jogo fora Já não me satisfaz Só perceber beleza exterior Já não me apraz em os sinais diários Desse topo Tudo se esvai por entre os dedos no fim No fim Tudo se esvai por entre os dedos no fim Tudo se esvai por entre os dedos No fim Tudo se esvai por entros dedos no fim Deixou-me fora, me satisfaz, não me satisfaz Porque não cansa mais, não me apresse, não me foda Nos hábitos, insensatez, de sentimento, uma escassez Espalhada nas ruas, nas calçadas, nas cidades abarrotadas De gente que acaba cometida pela frustração Embarcada no busão, lotado, voltando pra casa Cada um com sua responsa Nada te faz melhor ou pior Diante das consequências Sobre nós, nenhuma proteção existe A vida passa tão veloz e frágil Sobre nós, uma intrusa vã tristeza Ao mesmo tempo, a solo proletário e a realeza Sobre nós, o sul, a viveu azul, cobrindo toda angústia e riqueza As alegrias e as dores Sem remédio A essência de cada um A perfeição e a estranheza Convivendo aqui embaixo Com os guetos Isolados do coração É as flores E rompendo concreto E os guetos Isolados do coração No meio a toda angústia habitual Um sorriso aberto É como um símbolo bichado Em arcaicos, muros, fronteiros Um sorriso aberto É como um símbolo bichado Em arcaicos, muros, fronteiros Sobre nós, nenhuma proteção existe A vida passa tão veloz e frágil Quem vai calar a voz da dor? Quem vai calar a voz da dor? Sobre nós Essa música é dedicada para Daniel Freitas É isso? Vento que vem das correntes que te opõem Amassa o peito e sufoca tuas aspirações Rosto marcado pelo tempo Tão surradas de tanto trampo O medo de perder Tudo aquilo que nunca foi teu Nossas vidas se desencontrando Nossas vidas se desencontrando Sobre o mesmo céu E ninguém mais vê Nossas vidas se desencontrando Nossas vidas se desencontrando Nossas vidas se desencontrando Nossas vidas se desencontrando Olha no horizonte Olhos nos olhos pra reconhecer Somos iguais quando a necessidade vem E se a cidade teima entorpecer Transformo o predador em refém Mascaras caem Revela bélica um O que eles querem de mim, o lado bom ou ruim Se bem ao mal, tanto faz, o povo que é barra a paz Violência bem mais, fascinante que a paz Nossas vidas amargando, soube o mesmo, só um E ninguém mais vem Nossas vidas se desencontrando, soube o mesmo céu E ninguém mais se vê Ninguém mais se olha no papel Nossas vidas amargando, soube o mesmo Aponto um norte, remo só Não acredito em sorte, forte é quem consegue suportar O peso da carga Na busca do improvável Do impossível Meu corpo, meu amigo, minha mente, meu guia Talvez eu volte Pois eu não venho em casa Deixe as portas abertas Talvez eu volte Minha casa é a estrada Ao ponto norte, remo só Mas o tempo cura O vento jura lento O espaço A liberdade Na urgência da fuga Na urgência da fuga Não se mede esforço Pra ver a vida andar Em direção Em direção De um sentido maior E jogo fora a certeza O que sobra é só coragem E riscar as estradas Por aí Por aí Ouço ruídos que me querem confundir Mas não me perco tão fácil Prefiro correr os riscos Do que parar de andar Lavar a alma com a coragem De seguir sem planos Querendo abraçar um novo dia Tendo minha mente como guia Esperando a calmaria Sobrar dentro de mim Meu corpo, meu abrigo Minha mente e meu guia Acordado, sereno e pronto Sigo Talvez eu volte Pois eu não tenho casa Aponto o norte e remo só Talvez eu volte Minha casa é a estrada Deixe as portas abertas Logo menos tem clipe Dessa música norte Fiquem atentos Curse no rosa Fiquem atentos Fiquem atentos Invadindo a tua mente Uma tela entretém, como o melhor te convém Logo a ignorância te mantém Distante das bibliotecas, a desobediência é a seta Apontada para as frestas do pensar Ai, ainda alguém com discernimento sobre o ainda Ai, ok Que a mente inquieta se libertou do aquário de ilusão E a cegueira da tua fé Financia o sensacionalismo do jornalismo Projetado no inconsciente E a cegueira da tua fé Traz intolerância e preconceito Como coisas normais Projetado no ambiente de vendão A máquina devora as vontades nas cidades Humilam os gases que ficam tão calmos Ferguem o medo dos almos Na quantidade de palmos Calmos O conformismo é um vício de linguajar omissão Na forma de vença Se a cegueira da tua fé Traz intolerância e preconceito Como coisas normais Projetado no inconsciente Que vendão Autonomia do pensamento Autonomia do pensamento E autoria no retrato Consciente de seu Diversão 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 Questionar sempre Acreditar com diligência Confiar na intuição Questionar sempre Acreditar com diligência E confiar na intuição E a cegueira da tua fé Financia o sensacionalismo com jornais Projetado no inconsciente Te vendendo E a cegueira da tua fé Traça intolerância e preconceito Como coisa normal A cegueira da tua fé E a cegueira da tua fé A CIDADE NO BRASIL Falta saber quanto tempo ficaremos esperando Falta instruir a intuição a ir além do ódio Verticalizam horizontes aos pontes As fontes desligam, as fontes já secam Até a última cuda Empréstimo de estima, só pode estampa fina Poço amastado e alma vazia Compram panos e planos Torre em alegres e canos Se vêem sagrados humanos E ao final, tudo é poeira e arrependimento As cores Tentaram me afogar no aquário de as ilusões Mas não me perco nessa selva Mas não me pegou Mas não me perco nessa selva Em troca de pequenas falsas e alegrias De dentro de suas mansões Vão projetando e comprando algumas forções De exageros lucidos E nem tão lucidos Tão profunda que te deixarão Tão profunda que te deixarão Gastando força e dano Gostando força e dano Tão profunda que te deixarão Em contas de pregos Perfurando suas mãos em um vão Entre o retrocesso e a evolução O final de tudo é poeira e arrependimento As cores As cores O firmamento Quem apagou Tentaram me afogar Num aquário de as ilusões Mas não me perco nessa selva Ah, 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 ah Obrigado.